Olha aí ele, olha o Cone aí, ó É, tá aí ele, ele vem aí, ele vai passar que você vai ver que a ventadinha vai aumentar um bocado aí, eu acho Isso é temperatura Calor tava, olha aí ele, ó Ele tá tentando descer e não consegue, ó Ah, algum outro, deixa eu ver se tem algum outro por aqui Olha aí, olha aí, ó Ele tenta descer e não consegue, ó Ó o vórtice dele, tá bem aqui em cima, ó Bem aqui em cima da gente, ó Olha só, Rafaela Fantástico, né? Ah, não Olha aí Tá vendo aí? Tornado tentando se formar aqui em cima E não consegue Mas não consegue Quando ele chega na altura, nada a altitude pra baixo Ele não cola no chão porquanto dá, dá Fica a gente quebra a altura Mas filma, filma, filma ali, ó Filma só Abaixo dele, Daniel Abaixo dele, filma a folha subindo ali na placa É só descer Aí volta pra ele de novo A folha ali, ó Isso é a influência dele, ó Mas isso ainda é o eterno Aí volta aqui pra cima Ele tá bem aqui em cima, tá? Oi, tentando Cadê? Sumiu? Sumiu Pode ser que tenha outro Tá aqui ainda Comandante, agora aqui tá mesmo Vem ver aqui, ó Vem fora